Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Quento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Quento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Já pedi a Santo Antônio, São Pedro, São Jorge e São Sebastião Eu gastei o dinheiro dos ovos, do leite, do arroz e também do feijão Minha sorte foi lançada, peguei o radinho de filha na mão Ao ouvir o resultado das cinco decenas não deu seu João Desse jeito eu fico louco, acabo roubando e indo pra prisão Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Quento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Quento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Logo na outra semana, levantei cedinho pra ir trabalhar Pensando em fazer uma fé, mas ir na macumba pra ver o que há Quando eu cheguei na macumba, o santo gritando ele me respondeu Vê se pega suas coisas e sobe, você não tem jeito ou pra mim tu morreu Mas como eu estava duro, não tinha dinheiro nem pra comer pão Imagine que eu vi uma nota de 500 cruzeiros jogada no chão Como eu vi que a lota não tava, peguei o dinheiro e pô na minha mão Foi correndo pra banca, peço, joguei no talão pra pegar a milhar Na cabeça deu 500, queria demais e tive que chorar Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Tento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Tento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Tento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Tento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Tento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar Tento sair da pobreza, eu jogo na lota e aqui na não dá Olha meu amigo, desse jeito não vai dar É tu sair da pobreza, eu jogo na loja e aqui não dá Olha meu amigo Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Mas agora vejam o que me aconteceu Fui no pagode no morro quando de repente um cara me bateu Não sei o que houve, eu não sei nem explicar Só sei que eu estava deitado sem entender nada de perna pro ar Eu levantei e pedi explicação O cara disse que me bate com as pernas os braços e com o pé na mão Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Eu não sou de conta marra, mas não vou molhar ninguém Você me deu uma tabara e vem me dizendo que quero meu bem Honestamente, eu não vou lhe enganar Eu quero ir a forrar tu tá passei, não pode escrever que isso vai amanhã Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé É a primeira vez em que isso me aconteceu Tomo o tabato, o cara sem entender por que ele me bateu Mas agora vejam como ele tá entregado Pois vem me pedindo desculpa, dizendo que eu era o homem errado Mas a sua vida, compadre, não valeu um custão Eu quero que escolha o tabar na cara ou sinta o meu 18 Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Oi, moro no morro, lá não tem mané Só tem partideiro cantando o pagode dizendo no pé Eu moro no morro, lá não tem mané Obrigado.